Pl工odão A situação é Abra. Sub fácil Mas o peixe desatou Pra pegar aquele filho Apenas Pode perceber Medidas Eu lembro Que aqui Tem um jacaré Daque aqui New Posso Jacaré aqui Que eu vou dizer O nevo Que esse afetor Estado Daque de fora mas não pensa em andar desse jeito aqui né e sentiu o cheiro do ovo e agora a gente vai chegar no outro lado nadando porque uma vez eu lembro que eu anadei com tubarão lá na praia de Itamaracá tinha uns 20 metros pulei aqui tão baixo e o tubarão veio e pulei cheguei de outro lado quando eu saí da água o tubarão veio deu uma morena na minha sandália o tubarão tinha quantos metros? o tubarão tinha mais ou menos 3 metros e meio de tubarão umas 2.600 metros na boca quantos metros mais ou menos? uns 3 metros pra frente uns 3 metros e meio por ai assim eu vi ele assim os 3 metros deu e os 3 metros deu eu pá em tudo tomo braço batendo com as pernas assim quando eu bati com as pernas levantava uma onda mais ou menos 2 metros empurrava ele pra trás e eu tomo braço quando eu bati assim a onda levantava e empurrava ele eu tomo braço saiu quando eu saí do ataque eu botei o pé e ele vapo deu uma morena não pode ver aqui essa lá é uma morena aqui pegou 3 dentro aqui ó um cacanhado que negócio é sério tem que ser treinado 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 vovô voltou pra papai papai voltou pra mim eu vou contar pro meu neto quando meu neto vir se Deus quiser vou contar pro meu neto e hoje eu to contando pras pessoas que gostam de ver uma história verítica um negócio certo de verdade porque eu não gosto de... de safadeza o negócio safadeza não tem futuro não não tem futuro não o cara com safadeza ele tá lascado bora entrar aí eu vou pular vou pular não, não entro não o jacarela ele tá dormindo quando ele acordar ele tá todo no meio agora o medo que faz é uma cobra que tem aqui tem uma cobra que pensa numa cobra bandida aí tava pescando ali papai sentado ali acocoradinha e papai aí trouxe uma lata de cana agora o pessoal passou uma cobra com a gia na boca aí papai pra cobra eu não comi a gia papai tocou na cobra assim quando a cobra veio papai foi uma dose de cana aí a cobra soltou a gia tomou a dose de cana a cobra foi embora papai tocou a gia dentro da água e a gente pescando dez minutos depois a cobra passou com quem? com outra gia papai fez assim não, não faço isso não papai deu outra dose quando deu outra dose a cobra tomou a dose e foi embora aí continuou pescando quando a pessoa anda naquela pancada nas minhas costas eu gostei papai tá, caiu no nome do papai a cobra ia pular dentro da água logo eu ia pular a cobra olhou assim tava a cobra com duas gia na boca querendo trocar pela latinha de cana tomou a latinha de cana a gente todinha rapaz eu vou pular, vou pular vamos embora sair do outro lado ligeiro quando o jacaré abriu eu já estou no meio de caminho jagos eu já estou no meio de caminha de cana pela